Mais um vídeo, então já se inscreve no canal com o sininho, tem que ser com o sininho que você sabe que se não for com o sininho não tem jeito né Deixe seu like, que seu like é muito importante aqui no canal, seu like é importantíssimo, você sabe disso E me segue no meu Instagram, é super simples, primeiro link na descrição, você rolou pra baixo, segue lá que você vai ver muita coisa interessante também Agora, duas coisas antes de começar esse vídeo, a primeira é a seguinte, você que riu da minha queda no vídeo anterior Você, olha pra mim meu querido, você que riu da minha queda, vem aqui, vem aqui pertinho aqui Você que riu dessa queda aqui, levantando o pezinho Você vai ser castigado, olha a merda que deu, tá com a consciência pesada? Bom, se tiver eu tô me sentindo bem melhor agora, se você tiver com a consciência pesada Mas se você tiver com a consciência pesada, não precisa ficar, porque é a pegadinha do malandro meu querido Bom, fiquem tranquilos que eu estou bem A única coisa que não tá muito bem é a minha cara, mas eu já nasci assim, então eu já tô acostumado, fiquem tranquilos, tá? A segunda coisa que eu quero falar é a respeito do Neymar, né? Do suposto estupro do Neymar Bom, o que eu tenho pra falar sobre isso? Eu só tenho uma coisa pra falar sobre isso É o primeiro caso de estupro que eu vejo a vítima ir até o local de abate e pedir bis É o primeiro caso, eu nunca vi caso assim igual, o resto vocês tirem em suas próprias conclusões Bom, agora vamos falar de rede esgoto de televisão A gente sabe que a Globo tá afundando mais rápido que bosta sem ar e água de vaso A gente sabe disso, né? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe Mas aí, o que aconteceu que tá piorando a situação? Foi o seguinte, no Esporte TV, que é do Grupo Globo Eles estavam entrevistando o jogador de basquete Oscar Isso é, falando de esporte, nada com política Aí o apresentador da Globo, Felipe Andrioli, tentou puxar a situação pra política Isso é, fez que nem o Pedro Bial com o pai do Neymar, que deu uma cacada no Bial Não sei se você lembra Se você não lembra, eu vou deixar o videozinho aqui no i ou no final do vídeo Que aí você assiste depois E aí o Oscar deu a opinião dele a respeito do governo Bolsonaro dentro do Grupo Globo Eu não sei se o pessoal da Globo tá esperando entrevistar alguém que fale mal Eu não sei se é só a vontade de passar vergonha Eu não sei, que até agora é só vergonha, né? Aí o que aconteceu? Ficaram com cara de bunda Que nem aquela cara da sua tia, de cu, quando vai no aniversário de criança e não consegue pegar bolo e docinho E ainda a desgraçada fala que tá de regime E inclusive, um detalhe Quem estava lá era o apresentador do fantástico Tadeu Schmidt Que é irmão do Oscar, que deu a opinião do governo Bolsonaro Aí você repara agora no vídeo, você vai ver Um irmão defende o governo Bolsonaro E o outro, não sei, acho que não pode falar Porque senão é mandado embora, a gente não sabe, né? Então você repara a cara, a cara de bunda Não da sua tia, a do Tadeu Schmidt Enquanto o irmão dele defende o governo Bolsonaro Olha só que maneiro, olha só que louco A gente tá num momento muito polarizado politicamente no Brasil Duas em uma O que você tá achando do atual governo? E a gente vê muitas pessoas públicas se posicionando Mas poucos esportistas se posicionando Você acha que os esportistas tinham que se posicionar mais? Você acha que eles têm que manter como eles fazem? Eu não acho nada Eu digo a minha opinião Brasileiro De votante Cidadão Cidadão, isso mesmo Eu tô muito otimista com o governo Bolsonaro Com o governo do Dória Também, defendeu o Dória São duas pessoas isentas de qualquer coisa Não mistura o filho dele com ele O filho dele é outra pessoa Então eu tô muito otimista que vai passar a reforma da presidência Previdência E que nós vamos ser um país melhor Alguém precisa dar alguma chacoalhada nesse negócio E esse é o Bolsonaro que vai fazer A cara do irmão dele foi ótima E olha que ele não tava nem chupando limão com cachaça Você pode observar, né? Foi uma coisa bem natural e espontânea Agora, você imagina Você tem noção do que é defender o Bolsonaro Dentro do Grupo Globo? Você tem noção do que é isso? Os caras devem ter ficado muito puto Diretor, produtor Você imagina Sem poder emitir uma fake news na hora No momento que era ao vivo Não tinha nem como falar nada Com certeza deve ter dado aquela leve coceira entre as nádegas Vulgo rego Você sabe o que eu tô falando, né? Quando a gente tá com verme A gente sente o negócio A gente fica bem íntimo desse lugar Os caras devem ter ficado muito puto Mas agora, aquele negócio Perguntou Tem que deixar o cabra falar Tem que deixar o homem falar A não ser que fosse o Faustão, né? Porque o Faustão é aquele negócio Ele é muito mais estrela do que a pessoa que vai no programa dele Ele pergunta Ele mesmo responde Eu não sei como que ele faz isso Mas ele faz Eu não sei se a barriga é onde fica o cérebro Então tem muita informação ali Ou se é alguma coisa que a gente não conhece ainda O que eu sei É que a situação da Globo tá complicada E muito complicada Tá mandando gente embora Nessa semana mesmo Mandou o pessoal do grupo Globo da rádio embora Tá diminuindo a programação Dentro dos programas da Globo E tão diminuindo o salário do pessoal da emissora Isso é A Globo tá caindo mais rápido Do que o meteoro da paixão do Luan Santana Só que o estrago tá sendo tão grande Que quem tá cantando é o César Menotti e Fabiano Eu tô pensando aqui Daqui a pouco A Globo vai ter que entrevistar a pessoa Antes de fazer a entrevista Fazer uma entrevista em off Pra poder saber o que ela pensa Ah não Isso aqui pode falar Não Isso aqui você não fala não Não vai ser muito bom pra gente Porque senão vão continuar passando vergonha Essa vida inteira Pra gente é ótimo Que continue Pode continuar Mas que tá feita Façam que nem vocês falaram Que iam fazer Naquele finado programa Amor e sexo Que iam ser resistência Que a gente sabe que a resistência de vocês É que nem a do chuveiro aqui de casa Queima uma cada semana É uma merda Então tá ótimo tá pessoal Continuem assim Que provavelmente a audiência de vocês Muito em breve Vai ser menor do que a do canal Brasil Ou da TV Cultura A gente não sabe Vamos vendo né Vamos avaliando Bom é isso Comenta aqui sobre esse assunto Deixa aqui no comentário Se quiser comentar sobre outras coisas Pode comentar Tá passando por uma dificuldade na sua vida Na sua casa Meu querido Você quer uma ajuda Comente aqui Deixe seu like Vê se você tá inscrito Vê se o sininho tá ativado Porque tem gente falando Que não tá recebendo notificação Então confere aí o sininho Eu vou deixar aqui agora Aqui na minha cara Aqui não sei se deve tá aqui nesse momento O vídeo do pai do Neymar Com o Bial Que o Bial tenta dar uma carcada Mas o pai do Neymar Coloca seco E também o vídeo do Tony Ramos Que foi lá no Faustão E falou ouviu Falou umas verdades Lá no Faustão Então não deixe de ver Os vídeos devem tá aqui na minha cara Nesse momento E me segue no meu Instagram Principalmente Instagram Muito importante hein galera Me segue aí Lá tem tanta coisa idiota Que você vai rir o dia inteiro Provavelmente Que nem aqui no canal Tá beleza? Então é isso E a gente se vê aonde? No próximo vídeo